Amoras da minha vida, Riachuelo não está de brincadeira, viu? Acabei de chegar. Gente, já tem tanta coisa pra final de ano e tudo mais. Olha essas manecas como estão lindas. Já vou pegar vários looks pra experimentar pra vocês. Inclusive, gente, se tem uma coisa que Riachuelo tá arrasando também é nos acessórios, tá? Já fica a dica pra poder compor os looks aí, os carrinhos. Nosso desconto por aqui tá sempre ativo. Então bora lá, gente, conferir esse provador de... Eu já comprei esse conjunto lindo, lindo. Bora lá conferir esse provador de hoje. Olha só, Amoras, falei aí dos acessórios, gente. Eu tô louca nesse colarzinho. Já vou pedir o meu correndo, porque tá muito lindo. Olha isso, gente. Vou deixar o link aqui pra vocês e o print também pra vocês verem o valor. Tem tudo no site, tá? Tem muita coisa linda. E esse brinquinho aqui também que eu tô desejando. Olha só que gracinha, é muito minha cara, né? Eu amo acessórios, gente. E esse daqui pra dar um pá. Olha, até nos looks aí de final de ano, né? Ele tá até remarcado. Deixa o print aí também pra vocês e os links de tudo. Agora, olha essa sandália, Amoras. Que maravilhosa, gente. Eu apaixonei com ela. É muito minha cara, ó. Ela é toda nesse croco, assim, sabe? Douradinha. Até pras festas de final de ano eu não tô achando o meu número aqui em loja, mas já vou correr pra ver se tem no site. Nossa, achei no perabaneco assim. Apaixonei. Ó, eu tô com um modelinho pra vocês verem semelhante hoje. A minha é bem antiga da Rene. E eu amo, amo, amo esse modelinho de calçado. Sério, é muito coringa, tá? Corre, porque esses modelinhos esgotam muito rápido. Então, bora começar, Amoras. Nosso provadão riacho, gente. Tem tanto look lá que vocês não estão entendendo. Como eu disse, já tem alto verão. Previu aí pra Natal e Réveillon. Muito look lá que eu tô acompanhando. Fica até o final que vocês vão amar, tá? Ah, deixa antes de mais nada, mostrar também meu óculos, gente. Lançamento TG Sanglé, isso é maravilhoso. Quando vocês tiverem medo do vídeo, provavelmente já vai estar no site, porque entra amanhã. Ele tá muito, muito, muito lindo. Olha só que maravilha. Já coloquei aqui pra poder compor meus looks. Temos cupom de desconto lá também, eu deixo aí pra vocês, tá bom? Agora chega de papo, bora lá acompanhar esse provador de hoje, gente. Já começando com esse look. Quem disse que baixinha não pode usar a saia midi? Acho que esse é um mito, né? É que muitas amores apostam aí e falam. Ai, eu tenho, sou baixinha, não gosto de saia midi, não uso e tal. Então hoje eu vim desvendar isso daqui pra vocês. E perdoem a minha voz, que vocês sabem que eu voltei de sampa bem rouca. Agora ela tá retornando. Então tá assim, uma voz meio estranha. Mas bora focar no look, gente. Essa blusinha, ela não tem as barbatanas, mas ela tem a costura que lembra um corcego. Tá vendo? Olha como fica bem certinha. Só que o conjunto todo, ele tá um pouco grande pra mim. A blusinha PP, tá? Ela tá grande só aqui na alcinha, ó. Eu daria um pontinho. É bom que ela tenha costura, ó. Dá pra dar um pontinho bem aqui na costura e nada demais. Porque, na verdade, ela não tem regulagem, tá? Mas olha que linda que ficou esse tom de coral. E a saia é essa modelagem que eu falei com vocês, midi. Eu acho extremamente elegante, gente. Particularmente, eu amo. Ela ficou um pouquinho larga só na cintura. Ela tá sem preço, mas eu vou deixando aí. Tamanho 38. Se tivesse 36, eu pegaria. Senão, a gente faz o quê? Prende um pouquinho mais esse cinto aqui, pra ela ficar mais acinturadinha, tá bom? Mas olha só. Ah, olha que eu peguei a rasterinou, gente. A sandália que eu falei com vocês. Só que essa é tamanho 38. E eu causo 36. Socorro. Tá gigante, gente. Mas eu não resisti em mostrar ela também, pra vocês verem o tanto que ela tá maravilhosa. Vai com vários looks aqui. E eu vi que ela tá remarcada, tá com um precinho ótimo também. Então, eu deixo os links de tudo aí pra vocês. Deixa eu chegar de longe, que eu deixo a foto aí do lado, pra vocês verem do primeiro look. Primeiro de vários lacres aqui, que eu vou compartilhar tudo com vocês. Então, fiquem ligadinhas. E ó, se eu puder dar uma dica pra vocês, é corre pra aproveitar e pegar os looks de vocês aí. Já adquirir de Réveillon e Ano Novo, gente. Porque vai chegando em cima da hora, só fica os restos. Tipo assim, já tá chegando em loja as coisas, então acaba muito rápido, tá? Então, pega a dica, Amora. Uou, Amoras. Então, corre pra aproveitar e já adquirir seu look de Réveillon, tá? Porque esse aqui, gente, é o macacão perfeito pra virada. Olha as costas dele ali atrás, no espelho lá. Vocês estão vendo? Ele é muito, muito lindo, ó. De um ombro só. Ele tem o fecho aqui na lateral, então muito fácil pra poder vestir. Ele tem regulagem também, tá do lado de cá. Vocês vão ver lá atrás no espelho, tá vendo? Ele tem um negocinho aqui de regulagem, então fica bem certinho, né? Bem mara. E ele já acompanha esse cinto. Só que o cinto, gente, ele é costurado. Aqui, ó. Ele tá costurado, né? E achei ótima ideia, porque você sempre acha as peças sem cinto, né? Nas lojas. Enfim, ele tá costuradinho, que eu soltaria pra poder a fivela ficar no meio, se quiser centralizar ela. Se não, pra mim, como a cintura é muito, Fiona, ela acabou ficando de lado, tá? Mas também não achei que ficou feia, não, ó. Eu tô com aquele sortinho no meio por baixo, gente, porque branco, vocês já viram, né? Eu vim com ele hoje, é meu mesmo. Só que eu colocaria aqueles que parecem meia fininha, sabe? Esse daqui é sortinho mesmo. E aí ele marca um pouco, porque ele tem uma pela bem grossa. Tem uns que são bem justinho e bem, tipo, fininho, igual calcinha sem costura, sabe? Aqui eles são excelentes, porque aí já não marca nada, nem parece que você tá de shortinho. Mas olha só o tanto que ele veste bem. Gente, eu adorei esse macacão. Eu amo macacão, né? Acho mulher rica pura, super elegante. E essas pernas aqui, ó, mais pantalona também, achei que ficou maravilhoso, gente. Deixa eu pegar a bolsinha aqui. Olha só, com a bolsinha, assim, bem tchuquinha, dá pra colocar uma clutch dourada também, pra combinar com a sandália, sabe? Ou prata, né? Tem a fivela prata, dá pra combinar acessórios prata também. Achei uma opção... Opa, a bolsa bateu na porta. Uma opção excelente também, pra virada de ano e pra vida, né, gente? Porque macacão é assim, toda mulher tem que ter. E eu que tava louca pra achar esse kimono em loja. Olha que coisa mais linda, gente. Eu vi ele na sexta-feira. Eu fui pra São Paulo, né, fotografar pro site da Riachuelo. Compartilhei no vlog com vocês. A gente foi fazer uma campanha. Eu vi esse kimono lá, falei, meu Deus, eu preciso experimentar pras minhas amoras verem. Ele é todo bordado, gente. Fiquei super feliz de ter achado aqui. Olha que lindo. É aquela peça versátil, sabe? Pra vida. Olha as costas. Você coloca um lookzinho básico e coloca ele por cima, né? Ele já dá um up, já muda totalmente o visual. Achei lindíssimo. PP 299,90. Então, amor, se você não tem um kimono, pega a dica da Amora de você. Invista em um. Inclusive, ó, pra usar aberto assim também, essas listras aqui, gente, super alonga, deixa a gente magrinha, que a gente adora. E outra dica também, ó, é você pegar essas faixinhas dele aqui, igual o trench coat, e amarrar. Aqui atrás dá pra você dar um laço com uma mão só. Gente, eu tentando dar um laço com uma mão só é ótimo. Mas imaginem aqui, ó, que tá um laço, e aí ele fica assim, mais acinturadinho. Ah, eu vou ter que amarrar. Pera aí. Pronto, amarrei pra mostrar pra vocês, pra quem gosta dele mais acinturado e não tão argão. Olha lá no espelho de trás, ó, pra vocês verem como que fica o nozinho aqui, tá vendo? Dá pra dar um laço, dá pra folgar mais também. Enfim, gente, kimono é vida. E aí, por baixo, deixa eu mostrar aqui, ó, jogar ele assim, pra vocês verem o look, porque eu tô muito apaixonada nessa calça. Com certeza, já vou correr pra pedir uma pra mim, gente, que calça maravilhosa. Ela é tamanho 36, 159,90. Vestiu assim, perfeitamente bem, lindíssima. E aí, coloquei com esse cropped aqui também, vermelho. Acho que ele tá até remarcado no site, PP, 119,90. Tem um fecho aqui na lateral, de lastex nas costas. E olha só, falei que é um look básico, ó, assim, o kimono, pra vocês verem, é uma calça com um cropped. Mas, quando a gente joga a terceira peça, não dá todo o charme do look, né? Inclusive, deixa eu mostrar também essa mulha aqui, gente, ó, que é muito tendência. Olha que lindíssima. E acho que ela tá arrasando nos acessórios, nos calçados. Eu apaixonei com essa daqui também. Achei tão linda pra compor os looks, ó. Agora sim, chega de longe, deixa a fotinha aí pra vocês verem de corpo todo, porque eu estou empolgadíssima. Eu achei o look perfeito para o Natal, gente, mas dizem aí que quem passa Natal de verde aparece gravidinha. É verdade ou mentira, gente? Me contem nos comentários, porque a gente ouve tanto falar isso. Brincadeira, tá, gente? Só um meme mesmo. Não sei se é verdade ou se é mentira, eu não acredito em superções. Tô só brincando por aqui, porque, na verdade, eu fiquei enlouquecida nesse conjunto. Eu achei tão maravilhoso, ao mesmo tempo que tá arrumadinha, tá confortável demais. É um conjunto super versátil, sabe? Olha só a blusinha nesse modelo regata, que deixa os ombrinhos à mostra. Eu amo. Só que ela tá larguinha, não tinha tamanho menor. Pegaria uma menor. Essa é M, R$79,90. O precinho também está maravilhoso, né? Que a gente ama o precinho. E a calça PP, R$119,90. Olha que calça mais linda, gente. Fechou tão bem. Isso aqui é a marca, é a blusa, tá? Porque como ela tá grande, eu coloquei ela toda pra dentro aqui, ó. Mas ela tem esse tom de verde. Deixa eu virar assim, pra ver se dá pra ver. A câmera nunca capta, gente, o tom de verde real. É sempre mais bonita a olho nu do que na câmera. Não sei porquê. Mas ela tem as pernas mais larguinhas, mais pantalona. Então fica arrumadinha, fica elegante, sabe? Eu amei demais, gente, esse look. E amei agora que eu vi o preço também. Só pegaria realmente a blusa menor, porque tá grandinha aqui pra mim. Pra amora de vocês, né? Mas olha só, até com a sindalinha dourada. Aff, gente, reacho não está de brincadeira, viu? O surto vem. Uou! Pra quem não quer o verde, quer o vermelho. Achei o vestido perfeito, amoras. Olha esse vermelho, que coisa mais linda, gente. Esse comprimento mais mídia, assim, sabe? Que fica extremamente elegante. Olha lá atrás no espelho. Ele tem uma fenda aqui atrás, ó. Então fica tão maravilhoso quando você anda, ó. Fica lindíssimo. E não fica apertando muito a perna. Ele tem, gente, a modelagem mais reta. Tipo, mais soltinho. Aí eu coloquei ele aqui. Vocês não vão acreditar o que é isso. A alça da minha bolsa, que eu estou hoje. Vocês acreditam? Eu tirei a alça da bolsa e coloquei aqui. Fiz um cinto não, né, gente? Ah, eu sou a rainha das truques. Todo look tem um truque, gente. E esse daqui é o meu. Adoro a cinturar. Porque como eu tenho a cintura mais fina, a gente tem que valorizar o que, né? O que é bom, né, gente? Então acho que fica mais bacana. Tamanho PP, 179 na vida. Ele é de um ombro som, com esse fecho aqui na lateral. E olha só que lindo que ele tem. Aqui, ó. Lá no espelho também vai dar pra vocês verem um pouco, ó. Ele tem como se fosse um franzido. Olha só que lindo, tá vendo? E aí fica esse detalhe aqui. Olha as costinhas, gente. A gente malha tanto costas, né? Na hora que vê os músculos e fica toda feliz. Mas olha só que bonita a alça. Ó, ele tem tipo como se fosse um um viradinho, um transface. Aqueles pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Deixa eu virar de bumbum também pra vocês verem. Ai, gente, achei lindinho. Eu peguei alguns vestidos aqui porque é aquela peça, assim, versátil, sabe? Além das peças de final de ano, dá pra usar em outras datas também. Então, peguei alguns pra compartilhar com vocês. Uou, amoras. Olha esse verde. Mais um verde. Gente, esse tá maravilhoso. Só que a alcinha dele... Até mostrar o meu libeiro. Tá grande pra mim, ó. Eu não gosto de vestido, de peças, no geral, que não dá pra regular a alcinha, gente. Porque eu sou muito pequena. Socorro, lojas fazem tudo com regulagem de alcinha. E quando é assim, o que eu faço? Eu mesma dou um pontinho, gente. Aqui, ó. Esse tanto que fica sobrando aqui. Eu pego a agulha ali, ó, e dou um pontinho aqui. Mas esse vestido tá assim, ó. Um arraso. Olha esse decote, gente. Nesse formato coração. Adoro com esses detalhes aqui também. Tipo, um cromado. Esse daqui, ó. Já não precisa nem pôr cintinho. Tá vendo que a própria cintura dele já marca? Amo o vestido, assim, que modela, sabe? Não fica vulgar, tipo, justo demais. Mas, ao mesmo tempo, deixa o corpo mais modelado, né? Ele tem um fechinho aqui. E as costas. Pá! Olha essas costas, Brasil. Que coisa mais linda. Deixa eu ver informações, gente. Porque gostei, gostei. Tamanho pp. R$179,90. O preço tá bom também. O único detalhe é a alcinha, que é fácil de resolver. E olha só, eu vou virar assim pra vocês verem. Ele é tipo um linho, tá? Então, ótimo para o verão. Não só para as festas de final de ano, mas pro verão também maravilhoso. Olha essa saia dele. Ai, gente. Eu amo esse comprimento também. Acho extremamente elegante. Uou, amoras. Quem viu o último provador da Riacho? Gente, eu gravei recente pra vocês, Riachuelo. E tinha um vestido dessa mesma estampa. E eu acho que no vídeo eu ainda falei, no provador eu falei, gente, tem um conjunto. Que vocês não têm noção. Tanto que é lindo. Aí, ele. Achei. Muito, muito lindo, gente. Olha só a blusinha do jeito que eu amo. Com os ombrinhos de fora. As listrinhas. Olha só as costas. Gente, fica tipo batinha, sabe? Mais larga. Aí, eu coloquei a frente pra dentro. Pra ficar bem mara. E aí, a calça. Ela tem essa lapela aqui. Ó. Veste super bem com o elástico aqui atrás. E as pernas mais pantalonas. Olha só que linda que é. Achei tão bonita, gente. Com os bolsinhos. São informações, né? Calça PP. R$159,90. E a blusinha. Brusinha, vamos ver. Tamanho P. R$99,90, tá? Eu amei, gente. Com essas tirinhas. Eu já havia to colar assim, ó. Pra ficar bem bonita. Ah, e com a mule também. Que eu tô apaixona. É a mule, né, gente? Gente, inclusive, vocês me foram comentar um dia que mule é geralmente de bico fechado. Mas agora, esses modelinhos assim também. Tipo um tamanho. Quando é pra mim, é tamanho. Estão vindo com denominação de mule, tá? Então, olha que lindo. Super elegante. Confortável. Arrumadinha. Adorei. E agora, olha o que eu achei. O vestido do conjunto. Quem lembrei do conjunto, gente? Eu usei ele. Inclusive, no evento de São Paulo. Vou deixar a foto aqui pra vocês verem. É o cropped, a blusinha com a saia. Gente, é maravilhoso. Sério. Comprei aquele conjunto porque eu não resisti. Eu surtei quando eu vi ele no site. E agora eu achei o vestido. Que eu também já quero. É muito igual, gente. Eu quero. Olha que lindo. Modelinho Tomara que caia todo no lésio. Olha que graça que vestiu. Esse daqui, tamanho PP, ele tá 239. Tem um fecho aqui na lateral. Sabe aquela peça assim? Você coloca e tá pronta. E eu sou apaixonada com branco e com lésio. Vocês sabem, né, gente? Assim, minha cor favorita. Off-white e tal. Então, assim, eu não uso só de Réveillon, não. Eu uso todo dia. Isso aqui não precisa deixar que eu amei muito, ó. O forrinho fica até aqui. Então, a parte de baixo fica, tipo, com essa transparência, sabe? Gente, tá muito maravilhoso esse vestido. Socorro. Tão, tão quanto o conjunto. Porque o conjunto, assim, foi amor à primeira vista. Agora, amei o vestidinho também, viu? Lembra uma batinha que eu mostrei na maneca na entrada? Olha que linda, gente. Eles colocaram lá com aquela calça branca que eu experimentei, que é tipo de brilho, assim, jeans. Achei que ficou maravilhosa também. Então, é uma outra opção, tá? Mas eu amei essa calça. Aí eu quis montar, assim, também uma proposta até pra Natal e tal. Olha que linda. Pra quem não gosta de cropped também, né? As batinhas estão vindo com tudo. Essa daqui, PP, R$119,90. Ela tem, gente, o silicone. Aqui, ó, então fica bem certinha. Não fica caindo. E aqui tem o elástico, sabe? Veste muito bem. Tomara que caia. Não precisa dizer que eu amo. E aqui ela tem essa amarração. E deixa eu mostrar também, em detalhes, essa calça. Inclusive, dá pra colocar a batinha pra dentro também, tá? Se quiser evidenciar mais a cintura e mostrar mais a calça. Ela é toda no lindo, gente. Achei tão maravilhosa também. Ela tá PP, R$179,00. Aqui ela tem o negocinho de pofaiataria e nas costas tem o elástico também. Olha o tanto que ela vestiu bem. Eu achei lindíssima. E eu já tô namorando esse mule. Socorro. Olha só, gente. Gostaram também? Tem mais uma produção aí, né? Pra final de ano, pro verão também. Aqui também dá pra desmembrar as peças, usar em várias outras propostas. Adorei, adorei. E mais um vestidinho que eu tava doida pra poder experimentar, amoras. Eu vi ele no site também. Gente, olha que fofo. Ele tá sem valor aqui, mas eu deixo o print, tá? Esse é tamanho PP. Todo listradinho. Deixa eu virar assim pra vocês verem também em detalhes o tecido. Que eu amo mostrar, né, gente? Todos os detalhes pra vocês. A meia se transpasse aqui. Meia o que eu gostei que não fica decote. Então, tipo assim, não fica mostrando peito nem nada. Eu amo. Odeio essa que fica, sabe? Incomodando. Você abaixa, mostra tudo. Esse aqui dá até pra baixar. Ele não mostra nada, amoras. E esse daqui, eu acho que é uma peça, assim, que vai esgotar muito rápido, tá? Então, se eu puder dar uma dica, corre pra adquirir o seu. Porque o meu já vai no carrinho. Olha que lindas costas dele. Deixa eu abaixo assim pra vocês verem certinho. Aqui ele tem um lastex, ó. Que fica bem certinho. E aqui ele amarra também, tá vendo? Então, tem amarração aqui em cima que dá pra você regular. Ah, e ele tem a fenda também. Que eu falo com vocês que fica maravilhoso. Aqui, ó. Deixa eu chegar de longe, comprimento mais midi, mais elegante. Dá pra colocar com rasteira também. Um chapelão de praia agora pro verão. Enfim, achei uma peça super versátil. Gostaram, amoras? Das minhas escolhas de hoje por aqui. Me contem qual sua favorita. Vou deixar o cupom de desconto pra vocês. Junto com o link de todas as peças aqui embaixo. Pra vocês poderem aproveitar também, tá bom? Então, é isso. Não deixa de se inscrever no canal. Me segue lá no Instagram. Arroba Tamar e Geisa. Que eu tô por lá todos os dias com vocês. E vou deixar aqui na lateral uma próxima indicação de um vídeo. Que eu fiz recente com muitos looks lácteos também. Se você ficou até o final desse daqui e gostou. Tenho certeza que você vai amar o próximo, amor. Corre lá porque assim, o surto tá grande.